Tem um assunto que está muito em alta, Alexandra, que não tem como a gente não comentar aqui, que é a questão do homeschooling, que é a questão do ensino domiciliar. A senhora citou agora há pouco, agora na sua resposta, sobre esse ambiente lúdico, essa convivência que a criança tem lá nas escolas, e muitas pessoas têm críticas ao homeschooling justamente por isso. Dizem que limita a convivência, limita essa troca de ideias, etc. Por outro lado, tem pessoas que são a favor, a gente precisa aqui expor os dois lados. Tem pessoas que dizem que nos Estados Unidos já acontece de forma muito bem feita, e ainda tem aqueles que dizem que o homeschooling pode ajudar no possível combate às ideologias marxistas. Queria saber qual é a sua opinião sobre o homeschooling. O homeschooling é uma alternativa de educação, mas ele é muito complicado. Tem um ditado popular que diz, santo de casa não faz milagre. E eu concordo um pouco com esse ditado nessa questão do homeschooling. Eu sou pedagoga, eu tenho um filho de quatro anos, e eu não consigo, mesmo com todo o meu conhecimento, com toda a minha bagagem, eu não consigo oferecer para ele o que a escola e a sala de aula oferecem. Sabe? A gente tem ali um ambiente onde as crianças interagem com outras crianças da mesma idade. É uma sala de aula que normalmente ela é ampla, ela tem cantinhos temáticos, né? De acordo no caso dele, que é educação infantil. Então, é um ambiente propício. Eu fazer um homeschooling com ele, ele não vai ter as mesmas experiências, as mesmas vivências, as mesmas frustrações, porque é diferente. E os nossos filhos, eles se comportam em casa, muitas vezes, diferente do que eles se comportam no ambiente escolar. E a gente, por mais que esses últimos anos tenham sido bem complicados, e por conta da pandemia, a gente aprendeu a viver em casa, trabalhar em casa, a estudar em casa, mas o mundo, ele ainda é muito dinâmico. Então, a gente não pode querer também criar uma criança, educar uma criança a vida inteira em homeschooling, sem preparar ela, de fato, para o mundo. Que ela vai ter que sair, ela vai trabalhar no escritório, ela vai trabalhar, sei lá, num hospital, numa plataforma, dependente da profissão que ela for seguir. E ela tem que estar preparada para atuar nesses ambientes, para lidar com as pessoas. Então, a minha maior questão com homeschooling, ela é mesmo muito mais sobre essa questão da interação social. Além disso, eu sou a favor da educação integral, de tempo integral. As crianças, elas precisam estar todo o tempo, além de estar num ambiente seguro, de estarem bem alimentadas, de estarem realizando atividades que vão contribuir para o desenvolvimento dela. No caso da educação infantil, a gente usa muito o lúdico, a brincadeira, a brincadeira educa. Então, o que acontece? Todos os momentos ali de convivência que as crianças têm, elas estão aprendendo. Elas estão aprendendo sobre o respeito ao próximo, elas estão aprendendo sobre como cuidar de si, aprendendo a lidar com as suas frustrações. Na educação infantil, as crianças brigam e disputam muito por conta de brinquedo, por conta de uma cadeira, um lugar. E essas coisas pequenas do dia a dia, que a gente não teria em casa, vão ensinando aquela criança a conviver, a viver num espaço democrático. Quando a gente tem uma sala de aula com 20, às vezes até mais, 30 alunos, a gente conversa muito. Tem a linguagem dos combinados. As crianças, elas costumam ser muito colaborativas. Então, tudo é combinado. A gente faz uma proposta pedagógica, vamos trabalhar um projeto. A gente conversa com esse projeto, com as crianças. A gente coloca eles para falar, escuta a opinião deles, faz votações. Por exemplo, tem projetos que a gente realiza, às vezes, de coleções. Então, a gente faz uma votação entre as escolas. O que vocês querem colecionar? Pedrinhas, folhas, galhos? Sementes, figurinhas. E eles votam ali, naquele espaço. E a gente segue com as propostas, com os projetos, escutando a criança, colocando a criança para falar. E também ali cuidando daquele ambiente para que seja o mais harmonioso e o mais produtivo, pedagogicamente falando. Educando. Então, vamos lá.